Fala aí galera, tudo bem? Gente, se tem uma coisa que eu tenho um orgulho imenso em fazer parte é da plataforma gabaritagel.com.br Uma plataforma totalmente voltada nas ciências humanas Geografia, História, Filosofia, Sociologia Também com as obras literárias da FUVEST E eu estou tão feliz hoje Porque eu tenho orgulho em falar que nós estamos lançando uma nova plataforma Uma plataforma organizada que valoriza sobretudo a capacidade de aprendizagem de cada aluno Uma plataforma que foi pensada para todo mundo Uma plataforma que foi pensada para levar o estudante ao seu objetivo Seja o Enem, seja a Unesco, seja a FUVEST, seja a Unicamp Seja os vestibulares do Paraná, seja os vestibulares do Nordeste Enfim, uma plataforma pensada para você Mas é aquilo, vamos fazer melhor? Eu vou mostrar para vocês como está a plataforma Bom galera, o primeiro passo é você entrar na plataforma gabaritagel Então www.gabaritagel.com.br É o primeiro passo, aí tu vai chegar nesta tela A grande novidade que a gente tem para mostrar para vocês é a nossa nova plataforma Toda essa tela aqui vocês já conhecem Já sabem que nós temos muito conteúdo de humanas Simulados, PDFs, leitura obrigatória FUVEST A novidade dos livros digitais Tudo isso vocês já conhecem Mas a grande novidade é essa daqui A nossa nova plataforma Então, colocar um usuário, uma senha aqui que eu criei Só para mostrar para vocês Então, usuário, alunos E coloca a senha Boa! Na hora que tu entrar na plataforma Vai aparecer isso daí Provavelmente você conhece essa imagem de algum lugar E é exatamente isso, para ficar mais fácil Quem está vindo a essa aula? É você? É um amigo? Quem está assistindo a essa aula? Porque de acordo com quem estiver assistindo a essa aula A pessoa, ela clica E aí já está organizada em cima do plano de estudo Do vídeo aula que ela parou Beleza? Inclusive, você pode vir aqui Adicionar um perfil Aí você pode criar duas contas Você pode criar um perfil bem interessante Rodrigo História Aí você cria um outro perfil Rodrigo Geografia Beleza? Ou você cria um perfil Rodrigo Geografia História Rodrigo Filosofia e Sociologia Até para organizar você Fez isso Fica bonitinho Beleza, você já criou o perfil Você vai entrar então Aqui no seu perfil Então vamos imaginar que está seu nome aqui Não está alunos Está João Está Maria Está Rodrigo Clicou? Abre toda a plataforma Vai abrir este layout para vocês É bem tranquilo Nesta página aqui Está todos os cursos do Gabarita Geo Que você tem Então você adquiriu o Gabarita Geo Para os vestibulares Para o Enem Está aqui Então não tem erro Acessou o conteúdo Bem facinho, bem tranquilo Na hora que você acessa Ele está tudo organizado Por disciplina E por tema Não tem erro É bem facinho O primeiro item É o plano de estudos Meu amigo É o plano de estudos E o que você faz? Tu clica no plano de estudos Vai aparecer aqui Semana 1 Para cada semana Entra um novo plano de estudos Importante Não, professor Baglini Eu não quero seguir o plano de estudos Eu quero seguir o plano de estudos Que eu já organizei Professor Baglini Eu quero seguir o plano de estudos Do meu cursinho Tudo bem? Tudo bem Não tem problema nenhum As aulas Elas estão dispostas Na plataforma E você pode acessar Qualquer uma Pouco importa Se você vai acessar A aula 400 Pouco importa Se você vai acessar A aula 1 Você é protagonista Você organiza Mas caso Você precisa De uma melhor organização Está totalmente Não sabe por onde começar Você vai no plano de estudos Chegou no plano de estudos Clicou nele bonitinho Vem aqui semana 1 Olha que lindo Clicou semana 1 Aparece tudo Organizado para vocês Aí você clica aqui Semana 1 Clicou no primeiro Vai aparecer então A primeira aula Tu vai assistir De boa Tranquilo Vai e volta Vai e volta Inclusive Você tem um caderno virtual Então imagina que tu Vem aqui e você clica em anotação Então aqui você faz anotações Cartografia É legal Sei lá Anotações Anotações Você vem e salva anotação Perceberam? Tanto que na hora que você voltar de novo Aqui as suas anotações Isso é muito interessante Porque de repente você está vendo uma videoaula E você quer fazer uma anotação rápida Está sem um papel Faz aqui Bonitinho Você salva a anotação Beleza? Não tem erro Lembrando que as anotações são só suas Nenhuma outra pessoa vai ter acesso Tá bom? Viu o vídeo? Gostei Legal Você pode vir aqui Marcar como assistida Até para criar uma organização para você Aí você vem em próxima Clicou em próxima? Tem um próximo vídeo Orientação e localização Você vai ver o vídeo Vai ver bonitinho Não tem erro Deixa o comentário Tem aqui a anotação Que você já pode fazer Gostei dessa aula? Você vai aqui Próxima Abre uma outra aula Faz o mesmo esquema Viu a aula? Marca como assistida Próxima Viu a aula? Próxima Vai vendo as aulas Parecia aqui Bonitinho Viu a aula? Próxima Você vai fazendo isso Exatamente para organizar os seus estudos Isso que eu estou mostrando para vocês É a primeira semana Grandes Métricos E as aulas sempre circulando De 15 a 20 minutos Beleza? Isso é muito importante Aí eu vou mostrar outra coisa interessante para vocês E talvez isso venha a ser bem legal Viu toda a aula? Como que você vai fazer? Ah, eu quero voltar Você vem aqui ao lado Retornar Módulos Pronto Viu o plano de estudo? Bonitinho Eu não quero seguir o plano de estudo Eu quero logo ir para a Geografia Física Clica em Geografia Física E aí dentro de Geografia Física Você tem todas essas fragmentações Afinal, estudar o campo da ciência geográfica É extremamente complexo Vou estudar Cartografia Clica em Cortografia Vou estudar Aula 1 Clica em Aula 1 Bonitinho Claro, Aula 1 É a Aula 1 do plano de estudo Interessante, grandes mestres Você deve estar olhando assim Ah, mas eu só posso fazer a anotação Eu só posso ver a aula E aí? Como que eu... O que mais que tem? Aí você desce aqui Olha que interessante Você vem em Anexos Quando você vai em Anexos Você tem lista de exercícios Lista de exercícios Exatamente da própria aula Você clica Vem a lista de exercícios E você vai realizar a lista de exercícios Ah, eu quero um mapa mental dessa aula Clica aqui Vai abrir um mapa mental dessa aula Então você tem exercício Você tem mapa mental Assisti tudo isso Tá legal? Você clica aqui Aula assistida Você vai pra próxima aula Se você seguir aquela sequência Mesma coisa Mesma coisa Sempre aqui embaixo Não, professor Baglini Eu quero começar por história geral Beleza Você clica em história geral Quero começar por história antiga Tudo bem Você clica em história antiga Tem duas aulas Vamos lá Vamos ver essa aula de Mesopotâmia Quero assistir essa aula Tu vai assistir essa aula Importante Muitas aulas Como elas são bem densas O Gabarita Gel Decidiu dar uma dividida no conteúdo Não vai colocar tudo em uma videoaula só Tá aqui embaixo Você pode vir pro vídeo 2 Viu essa aula? Você pode ir pro vídeo 3 E aí é onde você começa A aprofundar a sua discussão Ah, eu gostei Eu quero fazer os exercícios Beleza Você vai fazer os exercícios Você clica Vai abrir uma lista de exercícios E lembrando que Todas essas listas de exercícios Ao fim Você tem o Gabarito comentado E uma novidade Muito, muito massa O Gabarita Gel Vem produzindo Então eu gostei disso Você tem o livro digital O livro digital de Mesopotâmia Conteúdo pra você Não, eu quero um livro Eu quero imprimir Fazer um resumo Eu quero puxar algumas anotações Tá aqui E pra cada livro Você também tem questões Em cima do livro Com o gabarito Comentado Então isso aqui É muito completo pra vocês Ah, eu quero estudar Filosofia Eu quero estudar filosofia Tá bom Você clica em filosofia Quero estudar filosofia antiga Você clica em filosofia antiga Clica aqui Nascimento da filosofia Vai estudar o nascimento Da filosofia Tem a lista de exercícios Tem o livro digital Também Bem organizado Bonitinho Então tudo feito pra você Retornou aos módulos Tá aqui todos os módulos Lembrando que a gente Também tem vestibulares De São Paulo Vestibulares do Paraná Vestibulares do Nordeste Centro-Oeste Atualidades Sociologia Também Que para além disso tudo A Gabarita Jão Ainda oferece monitoria Via Telegram Então o professor Jean Professor Silvestre Professor Adai E eu Nós sempre estamos lá Com vocês Pra tirar as possíveis dúvidas Ah, professor Baglini Mas a tela não tá bem organizada Eu não sei o que eu faço Tá muito pequenininho Simples Você vem aqui Nesses três pontinhos Você amplia ela Pronto Você coloca reduzidinho aqui E é tudo muito tranquilo Ah, eu quero mandar uma mensagem Pro suporte Você clica aqui Clicou em suporte Direto Já você põe seu nome Seu telefone Você põe um assunto E tá resolvido Tudo muito rápido pra você Então essa novidade Do Gabarita Jão Ela foi feita com muito carinho A gente até brinca Que é uma espécie De stream de vídeo aulas Mas bem organizado Então este é o layout Que você vai encontrar No Gabarita Jão Um layout tranquilo Um layout que oferece conforto E um layout de organização Mais uma vez Grandes Mestres A organização é sua Mas caso você queira Ter uma organização Pensada pelo Gabarita Jão Você vem aqui No plano de estudos Plano de estudos Vou estudar aqui na semana 1 Semana 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas Na semana 1 Uma aula por dia Beleza? Semana 1 Antes da colônia Você vem aqui no Brasil Você estuda essa aula Lembrando que essa aula Tem dois vídeos Tudo certinho Tudo certinho para você Perceberam como está organizado? E aí você tem duas opções Você pode retornar aos módulos Como aqui ao lado Semana 1 Você pode também direitinho Aqui nesse ponto Semana 1 Imagina que você organiza aqui Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta e sábado Enfim Você organiza E mais uma vez Não quero estudar Pelo plano de estudos Não rola Tá bom Não tem problema nenhum Nenhum Você volta para os módulos Sem medo de ser feliz E escolhe a aula Que te organiza melhor Beleza galera? Mais uma vez Muito obrigado Pela confiança Tanto aos antigos alunos Quanto aos atuais alunos E claro Você também Que vai ser nosso futuro aluno Vem junto com a gente Plataforma Gabarita Gel Muito obrigado galera Por ter conhecido um pouquinho Do nosso projeto De aprovação Valeu galera